O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem não conhece esse versículo, não é mesmo? Olá, eu sou o maestro Paulo Roberto e estou aqui pelo canal da gravadora Ilá Music para um momento de reflexão para a sua vida. Nós sabemos que o momento atual é conturbado, complicado e chega a ser um momento angustiante e para muitos o momento é desesperador. A sensação de potência diante de algo que não podemos ver, mas que causa um estrago tão grande no organismo humano, fazendo com que a pessoa implore por um pouco de ar para sobreviver. Isso é algo jamais visto, presenciado ou vivenciado pela humanidade. Um vírus invisível, mas para muitos ele foi e está sendo letal. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada e leio o Salmo 23 e o verso 1º, que diz, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me dá certeza de que tem alguém cuidando de mim. Tem alguém muito especial que se importa comigo, mas também se importa com você. Independente do momento ruim ou do cenário terrível e cruel que você possa estar vivendo, passando ou atravessando, você tem, nós temos, um bom pastor que cuida de nós, que se importa comigo e se importa com você. No Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 14, Jesus disse, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O ser humano, ele tem uma visão muito limitada e muitas vezes nós enxergamos somente o que é palpável, somente o que podemos ou o que queremos ver. Podemos até pensar que não nos faltará o alimento, não nos faltará o que vestir, o que calçar, ou não nos faltará a saúde. Tudo isso é muito importante, pois são coisas essenciais para a nossa sobrevivência. Nós precisamos e dependemos dessas coisas. Mas o problema está justamente em colocarmos o nosso foco e nossa energia nas coisas terrenas. No versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos diz, Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que esse versículo nos diz? Ele diz que devemos mudar o nosso foco, tirar das coisas terrenas e pequenas e olhar para Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que não devemos nos preparar, estudar, investir em uma profissão. Negativo. Não é isso. Na verdade, o que esse versículo quer dizer é que não devemos colocar o nosso coração nas coisas terrenas, mas que devemos olhar para Deus, devemos olhar para Jesus, devemos ter Deus como centro da nossa vida, deixar que Ele seja o nosso bom pastor. Perceba que o principal é a presença de Deus em nossas vidas. Se tivermos o Senhor como nosso pastor, nós já estaremos completos, pois nada nos faltará. Ele é tudo. Ele é o socorro para o momento desesperador que você possa estar vivendo. Ele é o alívio para a sua angústia. Ele é o bálsamo para assarar as feridas da sua alma. Ele é o refrigério que tanto almejamos. Quando a situação for difícil, lembre-se do bom pastor. Quando a dispensa estiver vazia, lembre-se do bom pastor. Quando a ansiedade ou a angústia bater, lembre-se do bom pastor. Quando todas as portas estiverem fechadas e você não ver saída, olhe para cima e peça socorro ao bom pastor. Ele está sempre pronto a te atender. Afinal, o Senhor é o meu, o teu pastor. E nada nos falta. Muito obrigado por estar conosco. E se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades que estaremos postando no canal. Que o bom pastor abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus.